E olha, foi divulgado hoje o mapa da violência 2016, que traz estatísticas referentes ao ano de 2014 e um dado preocupante. O Piauí está na quarta colocação nacional no crescimento de mortes por armas de fogo. Nós temos os detalhes aqui, olha, com relação ao que foi colocado nesse estudo. Aqui nós temos os números de 2004 e de 2014. Em 2004 foram 131 mortes causadas por armas de fogo aqui no Piauí em 2014, ou seja, 10 anos depois esse número aumentou para 454. O que colocou o Piauí, agora a gente vai ver, na quarta colocação entre os estados com maior número de mortes por armas de fogo. Em primeiro vem o Rio Grande do Norte, em segundo o Maranhão, 367, o Ceará vem na terceira colocação com 314. O Piauí teve uma variação nesses 10 anos de 246,6%. Você pode perceber que todos os estados que estão nas primeiras colocações são estados nordestinos, o que dá um sinal de alerta aí, viu? E a Secretaria de Segurança informou, por meio de nota, que vem intensificando as operações e blitz para apreender armas de fogo em todo o Estado, por reconhecer que esse trabalho é importante para impedir crimes em potencial, como homicídios e roubos. Com essas ações, em 2015, no ano passado, foram apreendidas 800 armas. Além disso, existe uma lei desse ano que bonifica entre 300 a 1.500 reais os policiais que apreendem armas, dependendo do potencial do armamento e das circunstâncias da apreensão. A nota ressalta ainda que os dados divulgados aqui no Mapa da Violência são de 2014 e que os índices da Secretaria apontam redução de assassinatos em Teresina nos últimos anos.